Música 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 Todos os sonhos parecem voltar e sentem-se a ver Quando as versas são meras palavras que bailam ao som do velho Olhe no céu, clama a Deus, meu Deus Sei que estás no controle de tudo, não afirmamente Sei que em nada a amar acontece Se não for teu querer Música 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 Música